Você chegou, trazendo a leirinha, trazendo a lembração, com o meu coração. Você chegou, trazendo a leirinha, trazendo a leirinha, trazendo a leirinha, trazendo a leirinha. Tão doce, tão linda, você chegou. Tão linda, tão meia, tão linda. Só me resta dizer, Laura, seja bem-vinda. Só me resta dizer, Laura, eu amo você. Você chegou, trazendo a alegria, trazendo emoção pro meu coração. Você chegou, com um sorriso lindo. Tão com a minha alma, me trouxe paz e calma. Tão linda, você chegou. Tão linda, você chegou. Tão linda.